Opa, e aí gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e vou sair dessa telinha. Já pensou em um jogo onde é baseado em desafios? Ainda mais você é um samurai? NUNCA! Mas hoje eu trago pra vocês um jogo de samurai baseado em desafios. Deixa aí no comentário se você já conhece esse jogo e também o desafio que você quer que eu faça nesse jogo. Há vários desafios. Vários, 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 vários desafios. E hoje eu vou me tornar o melhor samurai do mundo. Eu já estou pronto aqui no meu jogo Clone, Drones Endangered Zone. Tem o modo história, mas o modo história não é o... Entendeu? Não importa. O que importa aqui é o modo Tornogens. Aqui há vários modos. Vários tipos de torneios. Então vamos iniciar pro primeiro desafio. Que é o desafio do inferno. Bom, vamos começar aqui. Olha só o androidezinho, mais bonitinho. Mais bonitinho. Eita. Eita. Olha os caras ali. Nossa, e tá tipo aqueles jogos da morte, tá ligado? Que tem vários... Comentaristas. Então já começou aqui. Deixa eu ver. Aqui bate. Aqui. Bate. Tá. Seus malditos. Mais frio da mãe. Nossa. Nossa, já foi um. Nossa, já foi outro. Nossa, cortei a perna nele. Toma. Toma. Opa. Ô, louco. Eu perdi uma perna. Olha lá, ó. Eu tô... Saci. Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Ele tá vivo ainda? Ah, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Vai, 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 vai. Tô pulando igual um tracizinho, mano. Caraca, mano. Que jogo mais doido. Tipo, há vários desafios, tá ligado? Pra ser feito. Nossa, mano. Que doido. Que doido. Ali é pra eu dar o upgrade no meu... No meu... Vou me tornar o melhor... Melhor. Nossa, eu sou... Eu sou um noob. Caramba. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu posso dar a minha sword. Chute. Ah, gostei disso aqui, ó. Fire sword. Agora minha espada tem fogo. Ah, não. Mas eu continuo manquinho. Ah, eu tinha que ser restaurado. Tá, ferrou. Não tem problema. Um samurai nunca desiste dos seus desafios. Não importa o quão difícil ele seja. Pelo amor de Deus. O que é isso? Ah, eu vou fazer assim, ó. Eles tão vindo bem... Vai, fogo. Vai, fogo. Ah, ah, ah. Toma. Acontece, né, gente? Não é sempre que a gente... Nossa, agora eu sou a Estelle. Oh, cada vez eu sou diferente. Que louco. Nossa. Nossa, agora eu sou uma samurai. Agora eu sou uma samurai. Eu vou representar por todas as mulheres que estão me assistindo nesse momento. Eu vou mostrar o poder de uma samurai. Nossa, já. Uma mulher nunca desiste. Ela nunca desiste. Então vamos continuar aqui, não é mesmo, pessoal? Uma mulher nunca desiste. Eu só preciso... Ah, que... Ah, aprendi que um... Se eu aperto pro lado e... Clica eu... Ah... Toma. Nossa. Representando todas as mulheres do meu Brasil. Todas as gols. Alô? Gente, alô? 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 Travou? Alô? Hum, gente. Parece que caiu aqui, gente. A minha... Nossa, gente. Parece que caiu a minha internet. Não é mesmo? Então... Caiu aqui, pessoal. Agora vamos de novo. Eu não sei o que aconteceu, pessoal. Agora, com certeza, eu vou conseguir ganhar, pessoal. Porque eu não vi o que aconteceu, pessoal. Pode ter sido um erro do jogo. Mas, enfim. Eu sou um samurai contemplado. Ah! Alô? Viola. Ela é a tempestade. O verde da humanidade. Vou mostrar pra vocês o poder verdadeiro da natureza. Eu sou o samurai. Pimpão! Ah! Toma! Toma! Seus fracotes! Jorra quei seu braço no... Alô? Aplense. A lendária samurai grey. Oh! Oh! Ela entra em batalha, arrasando os corações. Vou mostrar pra vocês como que acaba com o samurai metido à beça. Toma! Ah! Ah! Tua! Tua! Seu filho da mãe! Ah! Toma! Tua! Tuim! 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 Foi um! Corre! Tua-tua-tua-tua-tua-tua! Ah! Ah! Sua cabeça já era! Como vocês podem ver eu tenho uma habilidade muito avançada comparada aos outros samurais. Eu não nego, pois a minha habilidade não é para uma pessoa muito normal, não é mesmo? Então vamos dar o upgrade aqui, na verdadeira... Eita! Não! Grande espada de fogo! Ativar! Agora sim! Ficou muito bom! Iiii! Agora eu vou arrebentar com aqueles malditos! Com a minha lendária sword de fogo! Pode vir! Pode vir um por um! Tua! Tua! Pode vir mais! Tua! 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 Vai abandonar o navio! Uhul! Sou muito bom! Oh! Pode vir! Seus fracotes! Eu vou acabar com vocês! Tua! 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 Ua! Ua! Tua! 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 Osh! Acabei com três macajadas só, mano! Sou muito bom nesse jogo! Meu Deus! Sou muito bom! Sou o melhor! Eu sou o lendário samurai! Sim! Ó! Trouxe um corpo aqui! Pra vocês verem! Seus lixos! Eu vou ganhar esse desafio! Seus lixos! Vou dar o upgrade aqui! Tan, 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 tan! Bloque! Aqui eu posso bloquear de... De coisa! Aqui eu posso dar... Uma bicuda! Aqui eu tenho um arco, mano! Que louco! Aqui mais um upgrade na minha Fire of War! Acho que no momento eu não... Não quero! Aqui eu tenho um machadão! Eu acho que... Que por uma defesa na minha... De coisa vai ser essencial! Porque tipo... Logo, logo... Só não sei como fazer isso aqui! Porque logo, logo... Tipo, eu vou precisar, tá ligado? Que é bom você ter um sonho espadachim que defende de tudo! Vamos ver! Vamos pro nosso próximo desafio! Cadê o meu desafio? Oh, louco! Nossa! Eu peguei o certo! Oh! 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 Ah, não! Ah, não! O lendário! O lendário! O lendário! Samurai X faleceu! Não! Não! Bom, o vídeo foi esse, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E claro, se você gostou, mano, e quiser me dar um apoio, clica no sininho! E no like se você quiser também! Mas se você falar que só pode escolher um, vai no sininho, tá bom? Porque o sininho é muito importante pra você não estar perdendo nenhum vídeo meu! E minhas redes sociais estão tudo aí embaixo! Caso você queira me seguir também, Twitter, Instagram, Facebook! E é isso aí! Muito obrigado por assistir até aqui, mano! E se você quer mais episódios aí, deixa aí nos comentários! Que eu posso estar trazendo mais desafios do samurai, beleza? Um grande abraço do Sky! E claro, um beijo pra quem quer! Porque o moleque só falou e... Fui! Resolver tudo aquilo na Antecu! Mas tem um plano pra... O resgate da Touka! Eu espero que ela esteja bem, sério! Eu não... Não sei o que aconteceu com ela! Eu espero que... Que aquele cara da CCG falou seja todo mentira! Que ela não... Não tenha morrido! Que ela esteja bem! E eu vou resgatar ela! Eu vou resgatar a Touka! Bom, o que o Shimura falou pra mim foi o seguinte! Que aonde provavelmente a Touka tá, não é bem o local da CCG! E sim, um lugar deles! Um pequeno lugarzinho deles! Um pequeno escritório deles ali! Onde eles cuidam! Uma pequena guareta deles! Então tem poucos da CCG! Tem muito poucos! Que aliás, aqui nessa cidade... Onde eles ficam, não precisa ter muito! Já que aqui normalmente não tem muito ataque de gol! Então são bem poucos! Ele falou que eu tenho que tomar bastante proveito disso! Ele falou que não é pra me segurar! E que não é pra eu ter piedade! Porque o que tá em risco é...